A Morte é Certa O coração é indomável A pele é pele, a roupa é roupa O sangue é sangue E a ansa é insaciável O corpo humano é desumano O corpo amado é desamado Tudo é pecado A vida é breve A febre é alta A alma é uma E o demônio tão amável O mundo é grande A mente é suja O sangue é quente E o desejo é disfarçável O amor é cego O amor é surdo O amor é mudo E a moral abominável O corpo humano é desumano O corpo amado é desamado Tudo é pecado O amor é cego O amor é cego, o amor é surdo, o amor é mudo Que é moral abominável, o corpo humano é desumano, o corpo amado é desalmado Tudo é pecado, tudo é pecado Tudo é pecado Tudo é pecado